Hoje nós vamos jogar um jogo que eu já joguei há quatro anos atrás, mais ou menos, e agora lançou em português. Então vamos ver como ficou aqui, Sixty Parsecs está completamente em português agora. Agora eu não vou precisar perder tempo para ficar traduzindo. Nossa, era um saco gravar esse jogo, por conta que eu tinha que ficar lendo e traduzindo para vocês, era muito difícil. Vamos começar uma nova aventura aqui, uma aventura viajante, experiência completa. E nós temos que escolher um dos seis comandantes aqui. Eu não sei qual que é a ideia deles, eu sei que o Emmett é inteligente, essa aqui é a Didi Dawkins, ela é ágil, ela é bem rápida. Nós temos o Baby Bronco, que é bem forte. Nós temos a Megan Mann, que ela é meio ágil, meio inteligente. Também uma senhorinha, não é nada forte. Temos o Tom Thompson, que ele é forte e mais ou menos inteligente. E a April Angela, cada um desses aqui tem coisas boas e coisas ruins, mas eu vou começar com o Emmett, porque eu gosto de gente inteligente, apesar que ele é nada, não tem nada de força. Mas a gente tem que realizar cinco decisões bem-sucedidas do atributo inteligência. Vamos lá. Vamos começar esse jogo aqui e vamos ver se a gente consegue sobreviver, se a gente consegue algum final. Eu não sei, eu não lembro nada do jogo. Eu só lembro que não tem água, só tem sopa. É a única coisa que eu lembro. Então vamos lá, o mundo está para acabar e a gente tem agora que coletar algumas coisas aqui. A gente pode arrastar algumas coisas para perto. E vamos dar uma olhada, tem bastante coisa aqui para a gente pegar, energia. Eu lembro que dá para a gente fazer um crafting e tal. Vamos vir para cá. Por enquanto está fechado, a escotilha não dá para jogar nada. A gente pode só procurar as coisas aqui. Temos as pessoas para levar. Estou pensando em pegar, vamos pegar aqui. Pega esse, pega esse, dá para pegar esse aqui? Não dá. Droga, não dá. Não, vamos embora, pega mais uma sopa. Joga tudo aqui na nave, vamos lá. Vamos passar a pegar mais coisa aqui. Pega o livro. Boa, pega o livro. Eu precisava pegar essa pessoa, mas não consigo. Pega o isqueiro então, vamos embora. Taca as coisas aqui dentro. Vamos lá, para a nave, para a nave, para a nave. Vou pegar essa menina aqui. Pega a arma também. Não dá para pegar a arma? Você está de brincadeira comigo que eu não consigo pegar a arma. Ok, pega a sopa então. E vamos embora, vamos tentar pegar outra pessoa também. Vamos pegar essa pessoa aqui debaixo. É, eu não sei, eu não lembro o nome dela, mas pega. Pega aqui, ótimo. Eu não consigo pegar essa bateria. Vamos pegar a bateria. Pera, está acabando. Está acabando, gente. Ok, a bateria é pesadíssima. Vem para cá. Vamos pegar a sopa e essa caixa. Beleza? Taca aqui dentro. Vamos ver se a gente pega mais alguma coisa. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Pega a sopa. Eu vou morrer. Corre, negada. Vamos ver. Foi. Maravilha. Conseguimos. O planeta está aniquilado. Estação espacial e o nosso foguete. Zoom. Zarpo. Agora é hora da gente sobreviver, tá? Esse jogo tem muita coisa diferente de 60 segundos. Se você não viu nenhum gameplay desse aqui, é meu. Eu trouxe, mas faz muito tempo eu não lembro. Mas pelo que eu sei, é bem diferente, tá? Tem parte de você construir item, tem parte de consertar, fazer upgrade de item, pousar em planetas diferentes. Tem mil coisas para fazer aqui. Vamos lá. Dia 1. Nós não temos o comunicador, né? Então eu não sei se eu vou conseguir pousar em algum planeta, mas vamos ver. Vamos ver o que a gente consegue. Olha aí, nós temos também o assistente virtual, o Astro, se apresentando para serviço. Você deve ser o Emmett, certo? Tenho o prazer de anunciar que, de acordo com os meus dados, você se qualifica para se tornar comandante dessa nave. Bem-vindo a bordo, comandante. Em nome do programa AstroCitizen, por favor, aceite nossas desculpas pelo insignificante contratempo que levou sua nave para ser transportada a 60 parsecs de distância da Terra. Ou seja, a gente andou 60 parsecs, porque 60 parsecs não é tempo, é distância. Meta atual. Encontrar um lugar seguro para pousar e, em seguida, tentar contato com o mundo exterior. Por favor, liga o computador principal para obter mais instruções. Ele está localizado no centro da nave. Siga o protocolo de racionamento. Alimente sua tripulação. Mostre-me do que é capaz, comandante. Tamo junto, Astro. Tamo junto. Tamo junto. Então, nós temos algumas coisas aqui. Primeiro, nós temos a sopa. São seis latas de sopa que a gente tem. Nós temos esse sistema aqui, que ele serve para fabricar coisas, ou consertar, ou fazer upgrade. Ele está desligado no momento. Temos aqui o sistema de expedição. No momento, está indisponível também, porque a gente não está pousando em lugar nenhum. Não dá para sair pelo espaço andando por aí. Nós temos aqui o fim do dia, que a gente pode escolher se a gente alimenta, quem a gente alimenta e assim por diante. Uma coisa que eu tenho que ficar olhando aqui, por exemplo, a gente vai clicando nas pessoas e vendo aqui. Fome, saúde, sanidade, moral. Nós temos cada um, tem tudo isso aqui. Olha, espera um pouquinho. Moral. O nosso é Ahmed, porque a gente é o comandante, né? A gente está engenhoso. Tá bom. Tem nada de... Ninguém está precisando de absolutamente nada no momento. Vamos lá. A palavra é sua, comandante. Você deveria fazer um discurso para guiar essa nave e sua tripulação para as estrelas. Você preparou um discurso, não é? A tripulação te observa ansiosamente. Agora é hora de mostrar do que você é capaz. É isso. Você terá a oportunidade de mostrar que tipo de comandante você vai ser ao longo dessa incrível jornada. Como será o seu discurso? Aí eu tenho que escolher um discurso de atributo de agilidade, discurso de inteligência ou um discurso de força. Eu sempre uso esses pauzinhos aqui do lado. Está vendo que esse aqui é flexível? Esse aqui está brilhante, porque tem três coisinhas. E esse aqui é mole, porque é força. Então eu vou colocar o que eu sou mais apto. Então vai ser um discurso baseado nos cérebros, na inteligência. Então bora. Vamos vir aqui. Não vou alimentar ninguém. Bora. Vamos para o próximo dia. Vamos lá. Como é que será que foi o meu discurso? Olha lá. Você sabia exatamente o que dizer. Seu discurso convincente bastou para provar o seu valor como comandante da última tripulação humana do universo. Foi uma apresentação e tanto, comandante. Sua tripulação começou a aplaudir antes mesmo de você terminar o discurso. Gritos animados encheram a cabine. Se algum som pudesse viajar pelo vazio silencioso do espaço, esse seria o som. Uma coisa é certa. Nenhum desafio dessa galáxia será grande demais para você. Inspirada pelo seu estilo inteligente de liderança, me permite ativar o gerador de enzimas na parte de trás da nave, que produzirá algumas substâncias químicas úteis para você diariamente. Comandante, o módulo de fabricação na parte de trás da cabine foi ativado. Você deve se lembrar disso no seu treinamento. Eu não tive treinamento, mas eu acho que eu sei o que é. Astro Citizen, essa máquina avançada permite criar algo quase do nada. Você só precisa de alguns minerais, substâncias químicas ou energia. Use o módulo para criar, reciclar, consertar seus equipamentos, bem como melhorar itens e sistemas da nave. April informou que está feliz em ter você como comandante. Valeu, April. Olha, é leal. Ela é leal. Vamos clicar aqui e nós vamos fabricar alguma coisa. A gente poderia reciclar uma dessas coisas, reciclar uma lata de sopa, me dar mineral e energia. Tem várias coisas que vão sendo giradas. Por exemplo, eu não vou me desfazer de nada por enquanto. Eu acho que está tudo bem. Tem um traje de proteção e tudo mais. Vamos fabricar mesmo. Eu estou pensando em fabricar o fantoche de meia e temos o kit médico, né? Eu acho que o fantoche de meia... Vamos pegar o kit médico, que eu acho mais importante. Ninguém vai ficar maluco por enquanto, né? Vamos ver aqui. O kit médico cura saúde e o fantoche também cura insanidade. Então vamos deixar para depois. Eu acho que ninguém vai ficar maluco por enquanto. Vamos ver o que a gente tem aqui. Claro que, em caso de tédio, você pode se ocupar com os materiais proporcionais da Astro Citizen. Mas não. Não coloque isso. Comandante, você acabou de iniciar o Vigia do Peso 1000 no pulso. É só uma bugiganga de marketing quebrada e defeituosa. Agora, se você olhar, você vai ver um Bulldog robusto. Supostamente é para motivar você a perder peso. Ei, caraca, o jogo está realmente tocando na realidade aqui. Pare de coçar a orelha. Caraca, o jogo realmente está lendo minha mente. Tire o sapato primeiro e vá resolver isso. Essa nave não pode ficar sem liderança. Tá, tem um Bulldog ali. Eu tenho a meia? Eu não tenho nada disso aqui. Caraca, eu não posso fazer nada então. Ok, beleza. Vamos para o próximo dia. Vamos embora. E agora, três dias vão demorar para construir o kit médico. Então a gente deixa rodando lá. Depois a gente vai avançando. Olha aí, ó. O Vigia do Peso 1000 fez você se ver como um Bulldog robusto. Para que começasse uma dieta à base de medo. Caraca. Mas você aceitou a situação de braços abertos com um sentimento de impotência. Sua tripulação viu você fazendo festinha, correndo para lá e para cá latindo loucamente. Você não inspirou confiança, mesmo tendo acabado rápido. Há imagens que não podem ser esquecidas. Literalmente. Literalmente. No meu código há uma diretriz severa que ordena que eu documente tudo o que ocorre nessa nave. É uma maldição, não uma bênção. Ok, deixa eu ver o que tem aqui. Métodos do comandante. Encontro uma área de pouso apropriada. Perfeito. Vamos lá, gente. O que a gente tem aqui? Ontem à noite, dei uma olhada no design da máquina bonita. Não perguntei o motivo. Enfim, encontrei uma máquina de distribuição de comida a bordo. Todas as naves do Programa Astro City deveria ter uma. Caraca, eu não tenho equipamentos para pegar a minha comida ali. Tá quebrada a máquina, caramba. Tá bom. Vambora. Passo para o próximo dia. Eu acho que a gente ainda não está com fome. Vamos ver como é... Eu acho que a gente só tem que dar comida para eles quando eles estão esfomeados assim no máximo. Ok, eu não ganhei comida porque a máquina que estava quebrada, né? Não me deu nada. Perfeito. Deixa eu ver, ó. Tá leal, ó. Não estão com fome, não tá nada. Tá de boa ainda. Olha lá. Comandante. É importante que você e sua tripulação se alimentem bem. Uma porção dessa deliciosa sopa enlatada é suficiente para sustentar o humano por alguns dias. Duvido que encontramos mais rações aqui no espaço. Portanto, é vital manter em dia o inventário do seu estoque. A menos que você queira comer sua tripulação. Foi uma piada. Ok, a gente vai comer a tripulação. Por favor, ria comigo. Agradeço a cooperação, comandante. Caraca, esse robô tá parecendo o Tars do Interestelar. Quem vai realizar a verificação de rotina do estoque? O único requisito é conhecimento básico e matemática. Posso estar perdido muito, mas tenho um bom pressentimento quanto a essa tripulação. Eu mesmo vou fazer, hein? Ele é inteligente, brilhante. É. Matemática? Então é inteligente. Vambora. Eu mesmo vou fazer isso. Pode me mandar um evento que eu posso utilizar algum dos meus itens, por favor? Vamos lá. Dia 5. Será que eles estão com fome? Opa! Verificação de rotina do estoque foi concluída. Ora, ora. Veja, os números estão certinhos. Belo trabalho. Tripulação em mana. O atual número de latas de sopa é 6. Eu ganhei mais 2. Opa, a contagem, na verdade, é de 8. Caraca, eu ganhei mais 2 sopas. Porque eu contei direito as sopas, é isso? Tá, e o kit médico foi concluído também. Vamos lá. Eles estão famintos, mas famintos ainda. Acho que tá tudo bem. Quando ficar vermelhinho, em vez de amarelo, a gente vê. Olha, a nave não tem isolamento eletromagnético, como as maiores. Então, a gente vai ter que usar o kit médico. Você se lembra quando sua mãe mandava você usar protetor solar na praia? Pois bem, você se queimar por causa do sol aqui é muito mais provável, já que não existe uma atmosfera pra te proteger. Então, por favor, por favor mesmo, use protetor solar. Tá bom, vamos usar protetor solar, senão eu acho que o pessoal vai ficar doente da radiação. Caraca, quantos dias essa galera vai sobreviver sem comida? Vamos ver se vai durar bastante. Olha aí, usei o protetor solar e ganhei 25 químicos. Aqui, como é o nome disso aqui? Nem sei. Substâncias químicas, minerais e energia. Tá, vamos fabricar... Ih, eu não posso fabricar... Ah, eu não gastei! O kit médico tá aqui, eu só usei o protetor solar. Achei que ia gastar o kit médico. Então, vamos fabricar a meia. Vamos fabricar a meia aqui, caso a gente precise dela. E vamos ver o que a gente tem aqui. Comandante, detectei uma distorção magnética estranha. É quase como se estivéssemos atravessando uma anomalia no espaço-tempo. Se não tomarmos muito cuidado, podemos acabar em um loop temporal e nunca mais. Comandante, detectei uma distorção... Ih, meu Deus, já tá detectando, tá repetindo. Vamos usar a bateria atômica. Pronto. Usa a bateria. Eu vou alimentar alguém? Tão faminto só ainda. Vambora. Deixa. O pessoal tem que alimentar de boa aqui. Não é pra gastar, porque a comida acaba rápido. Ó, tá todo mundo meio zoado agora, hein? Ai, que mente frágil, comandante. Pode até parecer que a situação durou uma hora, mas foram apenas 60 segundos. Isso não é nem tempo suficiente pra fazer nada de útil. Pois é, eu sei. Que legal que eu não perdi a bateria, hein? Não perdi a bateria, vamos ver. Ó, esfomeada. Quando eu tiver vermelhinha, a gente vai alimentar vocês, tá bom? Tá tudo tranquilo agora. Eu vou alimentar vocês, gente. A viagem espacial pode ser monótona, mas ainda há várias maneiras de se divertir. Confia em mim. Eu vivo em um computador. Vamos criar brincadeiras. Sua brincadeira precisa de uma mecânica principal, que pode girar em torno de um item. Deixa a criatividade fluir. Que tipo de brincadeira deixa ele criar? Caraca, eu vou usar ou a pá, que eu não tenho, ou o isqueiro. A gente vai utilizar o isqueiro numa nave espacial. Não parece inteligente, mas eu vou utilizar pra ver o que acontece. Vamos lá, eu vou alimentar todo mundo. Beleza? Vambora. Próximo dia. Vai estar todo mundo livre da fome, certo? Vamos ver. Parece que está todo mundo bem. A gente fabricou aqui a meia, perfeito. Brincadeira baseada em isqueiro. A mecânica principal era perseguir a população, a tripulação. Se uma pessoa perseguida fosse queimada, ela teria que fazer 10 flexões. Uau. Ok, a galera estava brincando um de queimar o outro. Não parece muito inteligente. Vamos fabricar mais uma lata de sopa, já que eu consumi 3, né? Agora a gente só tem quanto? Sei lá, a gente está com 5, né? 5 latas de sopa, beleza. Você encontrou um par de latas de sopa em péssimo estado no canto escuro da nave. Pelo visto estão lá há muito tempo. Alguém deixou ali e se esqueceu de consumi-las. Para julgar pela aparência, não parece seguro consumi-las. Ah, vamos ver. A lata de sopa não tem validade, não, mano. Tem validade, não. Vambora. Como é que está a fome de vocês, hein? Está de boa, está de boa, está de boa. Perfeito. Vambora. Já estamos no dia 9 aqui. Até agora nada de aparecer alguma coisa. Uma lata de sopa aqui, hein? Rango grátis. Ganhamos mais duas latas de sopa e fabricamos mais uma. Perfeito. Estou com bastante energia. Dá para melhorar algum item? O que é isso aqui? Sistema? Vamos melhorar o módulo de fabricação. Vamos melhorar. Vamos ver o que muda fazendo isso. Beleza? Preciso requisitar a sua atenção, comandante. Isso é bastante anormal. Estamos captando transmissões desconhecidas, mas não consigo identificar a fonte e muito menos o conteúdo. Pode ser uma interferência de explosão solar ou pior. Um tipo de criptografia soviética. Precisamos decifrar esses sinais o mais rápido possível. Nossa sobrevivência pode depender disso. Quem você quer encarregar de monitorar as comunicações? Cara, quem é inteligente, né, maluco? Não tem jeito. Vamos botar o Emmett aqui para fazer o esquema. Vamos embora. Tem alguém com fome? Não. Então, bora para o próximo. Vai. Dia 10 já. Primeiro contato. Opa! A gente teve um contato com alguém. Metas atualizadas. Confira a sessão de metas para mais detalhes. Tá, peraí. Vamos ler. Comandante, você precisa ver isso. Não me empolgo facilmente, mas esse é um momento histórico para a humanidade. E também para as inteligências artificiais feitas pelo homem. Não estamos sozinhos nesse universo. Os sinais que interceptamos finalmente foram decifrados. São transmissões alienígenas. Mensagens de outras formas de vida. E não, não me refiro aos soviéticos. Nunca tínhamos visto nada assim antes. Essa galáxia parece abrigar várias civilizações inteligentes. Os sinais chegam de toda parte. Presumo que devamos encontrar alguns deles mais cedo ou mais tarde. A nossa, ou melhor, a sua vida nunca será a mesma, comandante. Uma dessas assinaturas digitais parecem familiar, mas a mensagem em si não é clara. Talvez quando nos aproximarmos da fonte, a transmissão se esclareça. A fonte está no espaço sideral e pelo menos uma semana na nossa posição atual. Você fez um excelente trabalho, comandante. As interferências eletromagnéticas que você rastreou apontam que parece ser um potencial local de pouso à nossa trajetória de voo. A prisão de chegada nesse corpo celeste, seja lá o que for, é de três dias. Ok. Tá bom, beleza. Então encontramos vida alienígena. A gente vai procurar. Vamos tomar uma decisão aqui. Durante a limpeza, minha base de dados encontrei um dia gama de capacitor de fluxo. Devamos instalar um? Eu acho que a gente pode instalar o capacitor de fluxo. É uma referência ao De Volta pro Futuro isso aí. Então deve ser bom. Eu acho que deve ser bom. Ok, o Emmet se machucou. Ah, não. O Emmet tá machucado, gente. Olha lá, o movimento em falso fez a engenhoca explodir o capacitor de fluxo. Então não é uma boa coisa. Mas como eu não sei os eventos, é bom a gente lembrar agora. Ok, eu vou ter que usar o kit médico no Emmet, tá bom. Vamos utilizar alguma coisa aqui? Agora eu posso fabricar. Vamos fabricar mais uma sopa. Fabrica mais uma sopa. Perfeito. Vamos tomar uma decisão aqui. Comandante, chegou a hora da atividade de astrocito em suma importância. A tarefa mais importante dessa nave, limpar o chão. Eu vou utilizar a minha força, né, pra fazer isso. A julgar por respingos de piche derretido e pelas marcas de sapato de borracha, esse lugar precisa de uma boa limpeza. April parece estar livre. Que tal pedir pra ela botar alguma mão na massa? Ou talvez ela improvisar algum produto de limpeza? Usa aí a força pugente aí. Vambora, April. E eu vou colocar o kit médico no Emmet pra curar ele, senão ele vai morrer. Não vai ter jeito. E eu alimentei a galera. Não! Eu gastei a sopa! Eu gastei a sopa, mas concluímos mais uma. Dá pra durar mais tempo agora, certo? Ok, ela limpou maravilhosa. Ó, ela limpou tudo certo. Limpou maravilhosamente bem. Os meus machucados sararam. Vamos ver. Encontre uma área de pouso e investigue a fonte misteriosa da transmissão no espaço federal. Tá bom, vamos dar uma olhada aqui. Sabe o cofre trancado ali no canto, comandante? É o cofre do comandante. É todo seu. Imagino que você tenha a senha. Não? Tela azul. Como que o comando Astro City te escolheu pra ser comandante se você não tem? Enfim, te dou o benefício da dúvida, por hora. Já que você não sabe a senha, como pretende abri-lo? Por meio da força bruta ou destreza sutil? Destreza. Vambora. Vamos lá, dia 13. Estamos sobrevivendo bem até agora, vai. Estamos indo muito bem. Tem sopa pra caramba. Olha aí, o cofre continua trancado. Não foi uma tentativa muito boa. Perfeito. Caraca, ele se machucou de novo. Não é possível. A gente tem que fabricar o kit médico. Senão o Emmet vai morrer. Depois de ferido, talvez acaba morrendo. Vamos ver. Olha ali, pessoal, um mundo estranho. Chegamos num planeta também, não tinha visto. Comandante, acorde. Estamos nos aproximando de algum tipo de corpo celeste. Parece uma lua, mas acho que é um planeta pequeno. Vou fazer uma rápida análise aqui. Eu tinha razão. Um pequeno planeta rochoso desprovido de formas de vida orgânica. Porém, há muito movimento na superfície. Estranho. Meus sensores detectaram algumas cavernas e formações rochosas lá embaixo. Comandante, se você quiser pousar com segurança nesse planeta, será que consertar um pequeno defeito no sistema de navegação? Já que não conseguimos nem virar a nave no momento. Ah, terá que fazer isso de forma de voarmos para longe desse planeta de pressa. Se eu fizer alguma coisa, então a gente vai sair voando daqui. Não, eu não vou fazer nada, porque eu quero pousar, então, nesse planeta. Ele tá puxando a gente? Beleza, vamos ver. Ó, vai construir aqui o kit médico. Vambora. Vamos ver se a gente vai cair no planeta ali. Eu não fiz nada. Ah, pela janela, sua tripulação observa com anseio o pequeno planeta ficar pra trás. Não, eu queria ter pousado nele. Era pra eu fazer alguma coisa, então? Você deveria tratar os seus ferimentos. Caraca, velho. O que aconteceu aqui? Tem umas baratas, maluco. Os petersons. Tem umas baratas ali. Ai, que nojo. Achei que as histórias de que apenas baratas sobreviveriam ao apocalipse nuclear era só exagero. Mas vejo que as famílias desses insetos resolveu pegar a carona com a gente. Cuidado, são baratas maiores, mais inteligentes e muito mais perigosas. Você vai tentar matar ou deixar os insetos em paz? Cara, as baratas têm até nome. Eu não vou matar ainda. Não vou matar, não. Elas têm nome, velho. Os petersons. Vamos deixar elas aí, então. Vamos lá, eu escolhi não matar elas. Vamos ver o que eu preciso do kit médico, gente. Caraca, eu perdi a chance de pousar no planeta, velho. Você resolveu não perseguir as baratas e optou por coexistir com elas na nave. Essas baratas não eram quaisquer baratas? Comandante, sim, o resultado de uma experiência super secreta do governo. Inclusive, elas deixaram uma arma e um bilhetinho pra você dizendo não é de comer. Então pode ficar pra você. Com carinho, os petersons. Tá vendo? Eles têm nome, velho. É isso, me deram uma arma até. Tá bom, daqui a pouco vai ficar pronto ali o kit médico. Nossos sensores detectaram um pacote flutuando no espaço. As letras em negrito dizem ACMI. Talvez tenha alguma etiqueta. Ah, achei. Etiqueta contém tomate. Será um pacote da sua sopa favorita? Só pra avisar, comandante, o tradutor não é 100% correto. Caraca, ACMI geralmente é bomba, né? No Looney Tunes. Eu não vou pegar isso aqui, não, velho. Vai dar problema isso aqui. Olha, eles estão famintos, mas tá tudo bem. Ele tá ferido, tá? Vamos ver se vai ficar pronto o pacote. Acho que agora vai ficar pronto o pacote de cura aqui. A gente vai curar o Emet. Aí, ó, ficou pronto, beleza. Vamos ver, tá todo mundo faminto, tranquilo. Vamos ver. Comandante, tenham boas e mais notícias. A boa é que o uso da eclusa de ar do banheiro foi um sucesso. Que ótimo, maravilha. Ela está cheia e pronta pra ser descartada no espaço. A má é que a escotilha da eclusa está emperrada. Se você não consertá-la, o entupimento do banheiro poderá causar uma extinção em massa. Caraca, não consigo, eu não tenho fita. É agora ou nunca, comandante, que fará pra salvar a raça humana? Eu não tenho como fazer nada, amigo. Vamos utilizar o medicamento no Emet. E eu acho que a gente ainda não alimenta eles. Não, não alimenta. Vamos fabricar mais uma sopa, se possível. Vamos fabricar mais uma sopa, perfeito. Vambora. Eu não vou fazer nada nesse banheiro, não, gente. Vamos ver, espero que vá embora. Eita, nós. Negligenciar o banheiro foi perigoso. Por sorte, a porta desemperrou por conta própria. Talvez devido ao efeito corrosivo do odor. O banheiro trouxe riscos à saúde. É lamentável, mas o problema é 100% humano. Logo, a culpa é 100% sua, 0% minha. Que isso, computador? Beleza, ganhamos uma sopa. Vamos dar a sopa pra galera agora. Eita! Tome uma decisão. Comandante, você está sentado, como é? Sentado há semanas. Enfim, recebemos um sinal SOS. Que tem uma assinatura terrena. Outro ser humano lá fora. Em um asteroide solitário? Impossível. É um pedido de socorro, comandante. O que significa esperar que alguém ou alguma coisa embarque na nave pra se responder? Se sim é bem explicado. Você vai resgatar um viajante desconhecido? Claro! Vamos resgatar um viajante desconhecido. Vamos ver. Tem dois ossos aqui. Será que é um cachorro? Não sei. Vamos alimentar todo mundo. Bora. A sopa tá acabando, gente. Dia 18. Vamos ver o que vai vir na nave. Eu resgatei um cachorro espacial, maluco. Comandante não é um astronauta. É um cosmonauta. Você sabe o que isso significa? Relaxa, Chuvaki. Eu não mordo. A menos que você seja um carteiro. A nossa mensageira abre um sorriso cheio de dentes. Obrigado pela carona. Meu nome é comissária. Limontique. Mas meus camaradas me chamam de Laika. É a Laika, velho. Eu falei nos vídeos anteriores aí do passado que eles mandaram a Laika pro Espaço pra Morrer. Na verdade, ela veio parar aqui. Ouça, humano capitalista. Preciso consertar o meu transmissor para indicar o local onde minha tripulação deve me buscar. Não mexa comigo. E pode ser que eu lhe dê algo pelo inconveniente. Não me pergunte sobre minha vida na Terra. Sou dona do meu próprio nariz agora, viu? Deu um tapinha na própria bagagem com um sorriso. Caraca, que loucura, velho. Ok, a galera tá faminta. Laika! Vamos salvar você, Laika. Vamos lá. Vamos ajudar a Laika. Laika parece preocupado. Eu sei que vai dizer como uma forma de vida superior, como eu, não consegue consertar um simples phaser magnético de mudança quântica. Mas não temos tempo para discutir. Olha, meu transmissor já era. Eu preciso de peças. Me dá a patinha aqui, pode ser? Vamos dar a bateria atômica pra ela. Boa. E vamos fabricar mais uma sopa. Ou medicamento. Vamos utilizar... Eu tenho poucos substâncias químicas aqui. Ainda dá pra mais uma alimentação. Então vamos pegar o kit médico, vai. Com a coisa a gente começa a reciclar as coisas depois. Beleza. Eu não cheguei no planeta, mas pelo menos eu achei a cadela Laika. Vamos lá. Eu não tenho que alimentar ela, não, né? Não, beleza. Bora, dia 19. Será que a gente vai conseguir fazer um final com a Laika? Que da hora. Olha, a Laika examinou a bateria e falou, ó, tecnologia primitiva. Mas terá que servir. Em pouco tempo o transmissor voltou a funcionar. Laika está satisfeita. Minha tripulação deve estar a caminho agora. Pode levar alguns dias. Ainda bem que você não se incomoda com a minha companhia, não é? Meu Deus! A gente vai ser resgatado pelos soviéticos. Comandante, aquela família de baratas sem ciências que você poupou de acomodar aqui na nave. No momento os Petersons estão reformando o ninho deles para incluir um gramado com balanço para os bebês gêmeos. O Abbott e Bob. Anda difícil dormir com toda aquela agitação da obra. Talvez se você pedir com educação, os Petersons podem tentar fazer menos barulho. Nesse tipo de situação, entre vizinhos o diálogo é a melhor solução. Meu irmão, eles estão com filhos novos. Não reclama. Os caras já estão com estresse no nível máximo. Eu não vou reclamar. Tá maluco, velho? Deixa os Petersons. Estão com o filho novo. Vamos lá. Vamos lá. Laika. Cadê os soviéticos? Eu quero ser resgatado pelos soviéticos. Ok. Os Petersons não fizeram nada com nós. Vamos ver. Grande honra. O príncipe entrou em contato conosco. Ele pediu para enviarmos um pouco de sopa e algumas informações pessoais. Em troca, ele vai nos enviar cinco latas de sopa. Um príncipe mandou. É o golpe do príncipe nigeriano. O pobrezinho foi traído pela família real e precisa da nossa ajuda para pagar a tarifa para acessar as contas intergalácticas de sopa dele. É melhor mandarmos uma sopa imediatamente. Eu estou com vontade de usar. Sem zoeira. Eu não vou usar porque eu não tenho muita sopa. Mas se mais para frente, num próximo gameplay surgir, esse mesmo evento, eu vou mandar as sopas para o cara. Vamos embora. Vamos para a próxima aqui. Dia 21, gente. Estamos sobrevivendo. Agora acho que a gente está faminto. Opa! Como assim golpe? Olha lá. Duvido muito que um príncipe recorreria a essa tramoia. Só falta você dizer agora que programou o meu corretor ortográfico. Não sabia o que estava fazendo. Vamos aguardar a nossa preciosa sopa e deixar o herdeiro do império habitado 3 passar fome. Olha lá. Os diversos latidos animados que você ouviu pelos comunicadores eram um sinal claro de que a tripulação da Laika havia chegado para buscá-la. Você se despede sem jeito. Você não é tão ruim assim para um Yankee. E um Xelovec. Aqui está a coisinha para você. Então fala em tom sério. Laika paga suas dívidas. Lembre-se disso. Olha só. A Laika pagou e saiu. Se despediu e foi embora. Me deixou uma lata de sopa, uma bateria e um novo item. Kit médico que eu fabriquei. Tá bom. Perfeito. Valeu, Laika. Tamo junto. Vamos reciclar alguma coisa, gente? Vamos reciclar alguma parada aqui, gente. Vamos reciclar o manual que vai me dar mais material químico para eu fabricar mais lata de sopa. Não pode deixar essa máquina parada na minha visão nesse jogo, viu? Senhor, está ouvindo? Venham. É um festival cósmico do Capitão Cerbero. Consegue arrancar os olhos de uma escabra em 30 taques segundos? Consegue responder essas perguntas em 10G? Tente a sorte e ganhe prêmios valiosos. É um festival pangalático flutuando lá fora. Tá mostrando? Não tá mostrando nada. Gostei das duas atrações. O jogo de passar argola no arame em gravidade zero. E o labirinto de dobra espaço temporal. Vamos testar a destreza ou a mente? Claro que a mente, né? Minha mente é incrível, é genial. A galera tá esfomeada, gente. Vamos dar a sopa pra eles, vai. Dá a sopa pra essa galera. Vambora. Mano, eu achei que a Like ia me salvar. Ela simplesmente foi embora. Será que ela vai voltar pra me salvar? Não sei. Ok, pelo visto, o festival eu consegui ganhar um comunicador, o que é ótimo. E a gente reciclou aqui e ganhou alguns itens. Tá bom. Vamos fabricar, então, mais uma sopa, que eu preciso de pelo menos três sopas pra alimentar a galera, né? Ok, uma estrela acabou de se transformar numa super nova. A gente tem que se segurar. Vamos utilizar agilidade pra se segurar. Pronto. Caraca, mano, não é possível. Eu segurei tudo, mas acabei perdendo uma sopa com o balanço gravitacional do Supernova. E fabriquei uma, né? Deixa eu ver mais uma missão aqui. Eu preciso realizar mais cinco missões bem-sucedidas. Vamos lá. Opa, a Laika voltou. Transmiti uma mensagem. Uma nave de mercadorias de luxo vai passar por nós. Não tripulada. Coisa de valor, de luxo. Como eu disse, não se atrase e traga sua esperteza. E seus polegares opositores para girar o disco de combinação. Imagino que teremos que abrir um cofre. Destranque o container. Tá, vamos levar a arma. Agilidade eu sou muito ruim. Vamos levar a arma. Pronto. Olha aí o evento da Laika de novo com o símbolo ali, né? A galera tá faminta, mas tá de boa. Ainda não tá precisando comer. Eu vou alimentar o Emmett. Eu quero ver quem é que eu não vou alimentar. Vai ter alguém que vai ficar com fome. Olha aí ó, a Cadela é testemunha que nunca mais sentirei fome novamente, exclamou você com confiança. Apontou para a tranca e puxou o gatilho. A bala ricocheteou no container e passou zunindo por você. Então você seguiu o caos, a Cadela fugiu e metade da tripulação foi atrás dela gritando Enquanto a outra metade berrava. Laika teve que se acalmar pessoalmente com um camarada que dizia que ia morrer. Na confusão, comandante Laika enviou uma mensagem. A tripulação finalmente acreditou que você não estava tentando matar a todos nós. Mas cuidado comandante humano. Ok, levar a arma não foi a melhor coisa. Era melhor ter levado a agilidade, pelo visto. Cara, eu preciso... Daqui dois eu ganho mais duas substâncias químicas e eu posso fabricar mais uma coisa... Mais uma lata, né? Parece que eu não vou pousar, né? Então eu vou pegar essa proteção e vou reciclar a proteção aqui. Porque parece que eu não vou pousar mais. Comandante, há barulhos anormais vindo dos ninhos dos Peterson. O problema parece ser os gêmeos. Que não param de chorar porque as antenas de leite estão nascendo. Embora alguns problemas de discussão sejam normais entre um grupo isolado de ninhos, isso parece ser um problema sério. Você vai conversar com os Peterson? Vamos conversar com eles. Vamos conversar com eles. Cara, o som ainda está rolando. O sonzinho dos soviéticos, né? Desde que a Laika apareceu. Será que a Laika vai salvar a gente? A gente ajudou os Peterson. Beleza? Mas eles querem oferecer a comida deles, mas não. Uma nave alienígena se aproxima. Ela apresenta o show de luz em sincronia com a música que começou a tocar assim que abrimos a comunicação. É um funk nervoso. A tripulação já está rebolando no batidão. Caraca, está bem traduzido até, né? Os alienígenas alegam integrar o bonde do Senhor da Dança. Eles estão em busca dos melhores dançarinos da galáxia. E desafiaram o nosso bonde para uma disputa de pisadinha. Se você não aceitar, os alienígenas usarão o paredão de som para nos pulverizar. Vamos utilizar, então, o atributo agilidade do grupo. Bora. E eu preciso alimentar a galera, hein? Vamos ver se aguenta mais um dia. Vamos ver se aguenta mais um dia. Por favor, não morram ainda. Dia 26. Morreram? Ok, estão vivos ainda. Maravilha. Eu aceitei o desafio e, com isso, a gente lançou tão bem que eles mandaram algumas coisas químicas para nós. Vamos fabricar, então, uma lata de sopa. Fabrica a lata de sopa aí, meu irmão. Eu vou ter que alimentar. Pelo menos eu vou alimentar o capitão. Alimenta o capitão. O que eu tenho que fazer aqui? Ih, a Laika de novo. Privet, humano. A voz esganiçada te cumprimenta. A quem fala é o estimado membro de inteligência Sputnik e seu camarada Ivan Ivanovich. Permissão para uma visita acadêmica? Se faz diferença, Ivan é humano como você. Talvez você possa lembrar juntos a civilização fracassada. Você vai deixar os camaradas e a Laika embarcar na nave? Vambora. Chega aí, guys. Vambora. Vamos alimentar só o Emmett. Vai, vambora. G27. O que aconteceu? Vão entrar aqui na nave? Olha! Um pequeno cachorro de óculos embarcou na sua nave arrastando um boneco de testes inanimado em forma humana. Meu camarada Ivan Ivanovich explicou mordiscando. Caraca, é o Spud. É o outro cachorro soviético. Quantos cachorros os soviéticos mandaram lá para cima, velho? Caraca, o Ivan é um boneco de teste. E o Spud. Cara, que maluquice é essa? Ok, a sopa está pronta. Vamos alimentar as outras duas pessoas ali. Por favor, gente. A gente precisa de comida. Eu devia ter fabricado mais uma lata. Vamos lá. Está todo mundo bem? Ganhamos duas latas de comida. Boa. Maravilhoso. Vamos fabricar mais uma. A gente precisa sobreviver. Cara, o que esse Spud está fazendo aqui, gente? Vamos lá. Pelo menos a gente tem três sopas e mais um evento, hein? Ivan, pare de encarar o humano de Spud. Não ligue para ele, comandir. O cão olha para você como quem se desculpa. Não queremos arranjar confusão, não é, Ivan? O rosto, na expressão de Ivan, sugere outra coisa. Vamos utilizar a inteligência aqui. Resolver o problema com inteligência. Ok, esse Spud, é ele que vai me salvar? O evento de salva é ele? Eu não sei, gente. Ok, no dia anterior eu tive que alimentar todo mundo. Sobraram duas sopas. Eu estou construindo mais, ó. Estou construindo cada vez mais sopa aqui. Vamos fabricar mais uma sopa. Aí eu vou ter três já. Eles estão famintos por enquanto. Ih, caraca, o maluco saiu. Cadê o Spud aqui? Sumiu o bicho? Spud? Cadê você, mano? Mano, o bicho sumiu, velho. Ok, eu tenho três sopas, né? A gente vai ter que reciclar alguma coisa, gente. Bom, o comunicador está quebrado, né? Eu poderia até consertar ele, mas eu não tenho. Eu vou reciclar ele para poder fazer mais uma sopa. Já que ele está quebrado, o comunicador. E aqui estamos recebendo uma transmissão de uma nave próxima. Saudações, seres terráqueos. Representa uma corporação interestelar. Nós queremos comprar um continente na Terra. Precisamos de humanos desocupem a área por completo. Já desocuparam. Eles explodiram o planeta. Minha empresa está pronta para oferecer uma ótima recompensa. Uma compensação, né? Escale o negociador para possamos acertar os detalhes dessa transação. Quem de vocês tem inteligência para representar toda a humanidade? Claro que é o Emmet, que ele é genial na inteligência. Vambora. Gente, cadê o Spud? Cadê a Laika? Eu quero que... Eles não vão me ajudar mais, não? Ok, parece que mais um evento aqui da Laika. Aqui a Laika... Olha, eu sou uma cadela livre e bem comportada. Na maioria das vezes, uma cidadã da galáxia com direitos. Em particular, direitos sobre ossos e de não ser assediada por tipos como esse. Vê aquele transportador? São eles. Um carreamento de robôs cruéis. Terríveis. Prontos para atacar camaradas decentes. Vamos pregar uma peça neles. Vá lá distraí-los enquanto drenamos a energia deles. Você pode fazer isso pelo bem da galáxia e pelo seu também. Espaciba. Vamos utilizar a inteligência. Boa. Utiliza a inteligência para fazer isso. Vamos ver. Cara, esses eventos da Laika têm que dar em alguma coisa. Não é possível. Você entra em contato com o transportador que a Laika mostrou. E ouve um jingle tocar. Quem envia carteiros? A robô entrega. Entrega de robôs carteiros direto em sua eclusa de ar. Identifique-se. Você digita comandante. E alguém atende. Que comandante? Comandante dessa nave. Você declarou. Friamente. Então insistiu que o transporte estava invadindo sua propriedade intergaláctica. Privada. E você não permitiria que isso acontecesse. Eles foram embora na mesma hora. Logo em seguida, a Laika ligou para você. Eles já se foram? Provavelmente foram atrás de outros para atormentar. Tipo tocar campainha de eclusa ou coisa assim. Muito bem. Estaremos prontos para a próxima. Aqui está. Eles deram seis energias para nós. Minha filha, eu quero que você me resgate. Salve a minha vida. Não? Dia 40. Finalmente chegamos no dia 40. E vamos ver. Mais um evento da Laika, eu acho, hein? Aqui quem fala é Laika. Estamos deixando a galáxia. Quer vir conosco? Sim! Nosso alvo é a Lua, que é feita de minerais caros e serve como dispensa para a sopa para os robôs-patrulha. Com as nossas duas naves, devemos conseguir rebocar essa rocha para um lugar seguro e extrair suas riquezas tranquilamente. Vou enviar alguns dos meus companheiros da tripulação até aí para se prepararem. Sei que é difícil, mas pense na sopa. O que você acha? Claro! Eu quero! Vamos alimentar todo mundo, porque está todo mundo esfomeado. Será que eu consegui sobreviver? Dias para o roubo. Quatro. Meu Deus, a gente vai roubar a Lua. É isso? Ótimo, camarada. Meus tribulantes chegaram em segurança. Trate bem deles. Vou enviar os outros depois. Agora devemos ficar na surdina. As robôs-patrulhas estão de olho em nós. Então vamos ficar quietinhos daqui por diante. Panamiesh. Entrarem em contato quando for a hora de partir. Belka, Estrelka, Vetoroc, Ugolioque. Embarcaram na nave. Agora você está faminto. Ah, não. Não está. Está tudo bem. Está todo mundo bem, né? Dá para aguentar mais um pouco. Vamos fabricar mais sopa. Fabrica mais uma. Olha os cachorrinhos! Que bonitinho. Vetoroc. Ó, Belka. Ah, muito bom, hein? São os bandidos que vão roubar a lua. Olha, tem uma decisão de coração. Olha aí. Ela talvez seja o 1 do meu 0. Quem está falando isso é o robô, tá? O sinal do meu radar. Estou em contato com uma nave abandonada que detectei aqui perto. Ela aceitou o meu convite para um encontro. Nosso convite. Você autoriza, comandante. Ela está à deriva e sem tripulação. Então ofereceu uma partilha de recursos. Só tem um problema. Ela é comunista. Ela acredita que também somos. Ela me cegou com os propulsores dela. Ela não é uma nave cruel. Ela só quer testar nossa famosa perícia computacional. Se você quiser os recursos dela, terá que entrar na brincadeira. Compartilhe uma sopa comum com ela. Mostre a ela que você é muito social e ama o partido. Promete, comandante. Vamos lá. Eu não sei se isso vai ser um final ou não, mas a gente está com muitos finais perto, parece. Mas eu vou dar uma sopa para ela, que é uma inteligência artificial comunista. Vamos lá. Não vou alimentar ninguém, principalmente porque eu não tenho sopa. Vamos embora. Três dias para o roubo. Vamos embora. Vamos ver. Eita, nós. Está lotando esse lugar aqui, hein, gente. Nossa, olha o robô, gente. Espera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Realizei as decisões bem-sucedidas e eu completei a tarefa, né? Olha isso aqui, gente. Ela deu 50 ciências para mim. Boa. Olha aí. Mais cachorros entraram nas naves também, pessoal. Maravilha. Vamos fabricar mais sopa agora, que eu tenho 50 recursos. Dá para fabricar um monte. Meu Deus, está virando um canil isso aqui. Um canil de cachorros soviéticos. Mais dois dias para o roubo, gente. Mais cachorros chegaram. Malishka, Vadarenovsk, Drajasga embarcaram na nave. Dias para o roubo. Um dia para o roubo. Vamos lá. Meu Deus, tem muito cachorro aqui, gente. Ok, eu não posso mais fabricar nada. Tudo bem, não tem problema. Vamos ver. Enquanto a gangue dela se acomodava, a Laika puxou você de lado. Você é carne fresca. Então, deixa eu me explicar. Antes de um trabalho Bolshoi, é importante sentar-se com seus camaradas. É bom para a moral. Junte-se a nós se quiser. Traga seus camaradas humanos e um pouco daquela sopa deliciosa. Bora. Vambora. Vamos se juntar com a Laika. Vamos alimentar todo mundo. Dá para alimentar todo mundo? Parece que sim. E vamos encerrar o dia. Vamos lá. Vamos roubar a lua. O dia do roubo. A aterrissagem. A última ceia. A última noite antes do trabalho. Você compartilhou momentos com a Laika e sua gangue. Eles ficaram felizes com a sua companhia. E ainda mais com a sopa. Sua tripulação se juntou às festividades. Atrevo-me a dizer que pareciam estar se divertindo. Alguns disseram que nunca tinham se divertido tanto nesse lixão. Ei, nós nos divertimos aqui. Sei que nós nos divertimos o tempo todo. Certo, pessoal? A viagem até o alvo foi rápida. Antes de chegarmos à lua, você pegou a comissária olhando para você. Imersa em pensamentos. Um roubo bem sucedido é um trabalho de matilha, disse ela. Eu confiaria minha vida a qualquer um desses vira-latas. Você pode dizer o mesmo da sua tripulação, camarada? Mas o tempo para conversa acabou. Laika fez você pararem a nave em cima do solo e os cães pularam. Pare aqui perto. Espere por nós. Não chame a atenção. Fácil, dá? Então ela te lançou um olhar desconfiado e saiu atrás dos seus companheiros. Caraca, não tem sopa mais. O módulo tá destravado. Tá, vamos ver. Comandante receio que você precisa de permissão para pousar aqui. Um sistema automatizado pede para você identifique e especifique os motivos da aterrissagem. Vamos utilizar o cérebro, que é isso que a gente é bom. Vamos embora. Eu acho que tá chegando no fim, gente. Acho que a gente tá conseguindo. O dia do roubo. Contratempo. Eita nóis. O que aconteceu? Para receber permissão oficial para pousar no alvo do seu assalto, você fingiu ser um membro do Senado Intergaláctico em uma missão diplomática ao sistema. O sistema de identificação da Lua aceitou de bom grado todos os seus dados. Seu vocabulário e tom foram perfeitamente adaptados para representar um funcionário comum do consulado intergaláctico. Maçante demais para alguém prestar atenção em você. Estou orgulhosa, comandante. Agora você só precisa ficar quieto até eles voltarem. Depois ligar a nave e sair rapidamente daqui, rebocando um objeto celestial. O que poderia dar errado? Vambora. Alguém está gritando lá fora. Entregue a sopa. J03ZX5. Você está aí? Espere. O que é esse barulho? Comandante. É laica na frequência de emergência. Camarada comandante. Eu, robô, patrulhas atrás, voltando e... Agora mesmo. Estamos fritos. Agora. Parece urgente. Mas o integrador lá fora está ficando impaciente. Ele ameaça denunciar imediatamente se não receber o pacote. É melhor detê-lo. Ou ele vai acabar com o seu disfarce. Quem é bom de força aí? Pujante aqui a força. Vai ser... A minha escolha vai ser a April. April, você tem que deter o cara. Por favor. Bora. A gente não tem mais sopa. A gente não tem como fabricar. Agora é a hora da fuga. Meu, que legal, velho. Um evento longo de fim aqui. April pegou a chave inglesa suja e saiu. Ei, não estou sozinho aqui consertando a nave, chefe. Tente na próxima cratera, meu amigo Willy. O Willy vai te ajudar. Tá bom, parece que a gente conseguiu segurar eles. A like está tendo uma mensagem. Camarada, estamos chegando em toda velocidade. Ligue os seus motores. Ok, vamos usar a inteligência para fazer isso, certo? Vamos usar a inteligência para a gente... O motor está meio travado. Temos um problema no motor, está emperrado. Vamos lá. A gente tem que conseguir. Foi. Consegui. Fim. Foi. Conseguimos escapar com todos os cachorros. Vamos ver. Parabéns você e a sua tripulação, comandante. Sua capacidade mental combinada, a reação rápida que tiveram resolver o nosso problema com o motor travado. Continue assim e poderá conseguir empatar comigo em uma partida de xadrez qualquer dia desses. Os cães inromperam a cabine. Pisa fundo, gritou Laika. Após a decolagem bem-sucedida, os robôs-patrulhas se dispersaram conforme a lua se movia, rebocada pelas cordas da gangue da Laika, que haviam instalado. É isso aí, seus adoradores de gatos imundos. Essa rocha é nossa agora, berrou Laika. Triunfante em meio aos latidos entusiasmados seus amigos. Novas coordenadas foram inseridas e em pouco tempo saímos do sistema, deixando aquele caos para trás. Muito bem, disse Laika, olhando para você com respeito. Você e eu, esse é o nosso começo. Teremos um brilhante à nossa frente. Certo, camarada comandante? É isso, Laika. Dê a ordem. Muito bom, gente. Completamos. Completamos o evento da Laika, que da hora. Olha que muito louca essa cadela Laika, velho. Muito bom. Que final fenomenal. Então, o comandante Emmett Ellis e sua tripulação entraram para a gangue canina, formando a Cosmositizen Collective. O grupo se especializou em crimes espaciais semirevolucionários, roubar a classe média alta e devolver para as merecedoras classe média baixa, normalmente eles mesmos. A Collective foi vista pela última vez, fugindo dos esquadrões robóticos, em uma perseguição na velocidade da luz, através da próxima Centauri, em direção ao Sistema Solar. Ah, e depois da missão terminou, April decidiu partir. Emmett tentou convencê-la a ficar, porém ela insistiu que precisava voltar para a nave alienígena irada, que viu acidentada há algum tempo e mexer em tudo que tivesse direito. Alguns dizem que ela conseguiu consertá-la, enquanto outros afirmam que April entrou em um destroço e nunca mais foi vista. No fim, ninguém sabe. Valeu, April. A amizade e suporte do comandante Ellis ajudou Didi a superar algumas das suas ansiedades, e ela relaxou um pouco. Porém, sua obsessão por café continuou. Olha o Emmett. Ninguém passa a perna no comandante doutor Emmettville. Seus planos ganharam a fama por serem extremamente minuciosos e preverem tudo, até o bater de asas de uma xenomosca do outro lado da galáxia. Sua sequência de roubos bem-sucedidos ainda não foi interrompida. Olha, viramos um ladrão cosmopolita, cosmopolita, sei lá. Ok, sobrevivemos bastante. Muito bom. Gostei. Ai, ai, muito bom. Curti. Bacana. Ai, mais é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura aqui. Lembra de deixar seu like aqui. Se vocês quiserem ver mais, eu trago mais uma aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma aventura mais divertida que essa aqui, porque essa aqui foi muito boa, cara. Essa aqui foi incrível. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar seu like, se inscrever e, como sempre, nós vamos num próximo vídeo. Tchau.